Gente, o motorista pegou a entrega para levar do ponto A ao ponto B Vocês vão ver o que aconteceu com o motorista E no final do vídeo estarei dando umas dicas para vocês infalível Para não cair e não complicar a situação de vocês, beleza? Fala senhores, deixa eu explicar para vocês uma situação que aconteceu hoje comigo Para vocês ficarem atentos às entregas, levar produtos dentro do carro de vocês Para outras pessoas em outro lugar O cliente chamou pela Uber aqui no Jardim Conceição Uma nota razoavelmente boa, 4,89 E aí, opa, beleza, né, peguei, né, 4,89 do Conceição para o Jaguaré Falei, vou chegando devagarzinho e vou dar uma olhada, né Só que quando eu estava chegando, ali perto da rua do Barbosa O rapaz mandou mensagem Falaram assim, olha, meus amigos estão do outro lado da rua Vai atravessar aí e vai entregar para você uma caixinha de som Que é para você trazer aqui para mim, é só trazer uma caixinha de som E eu falei, tá bom então, tranquilo E aí veio um rapaz com a caixinha de som na mão dentro da sacolinha Eu falei, você leva lá para o meu amigo, tá lá na casa dele, é só entregar para ele, tá bom Eu falei, beleza, é a caixinha de som que ele pediu Eu falei, não, beleza, beleza Ele comprou com nós, pediu para entregar lá Eu falei, não, tranquilo, pode deixar Eu falei, tá no cartão de crédito aí, viu, pode ficar tranquilo, a corrida tá no cartão Eu falei, não, beleza, de boa E peguei a caixinha, coloquei aqui no banco e tô indo, né Só que no meio do caminho, sabe quanto que deu aquele estralo na gente? Eu falei, não, tem alguma coisa errada aí Eu vou dar uma olhada, tem alguma coisa errada Essa caixinha de som era para estar mais pesada, não está tão pesada assim E a hora que eu abri, gente, estava cheio de droga dentro da caixinha de som Cheio de maconha dentro da caixinha de som A hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, olha a furada que eu fui me enfiar Mandei na hora no aplicativo para ele, na mensagem Falei, amigo, essa sacolinha é caixinha de som, o que é que eu estou levando aqui? E ele não respondia E aí eu liguei para ele e gravei toda a ligação E vou mandar para vocês Mas eu vou mandar para vocês a foto da caixinha de som Eu desembalei a caixinha de som E olhei o que tinha dentro A droga eu joguei no mato, a droga eu joguei fora Para quem quer saber, eu joguei a droga fora Na hora, no exato momento Joguei fora E continuei com a corrida dele em aberto E segui na viagem E aí liguei para ele Parei lá no Novo Osasco Lá em cima, no local seguro E aí fiz uma ligação para ele E gravei toda a ligação E vou mandar aqui a ligação para vocês Então isso eu fiz para servir de exemplo Serva de exemplo para todos nós Para tomar cuidado com as entregas Se possível não faça E se fizer, faça dessa forma Para que outros motoristas, pais de família Igual todos nós aqui somos Estamos buscando o pão de cada dia para a nossa família Para que não possa cair em uma furada dessa Aí rapaziada Aqui ó Eu acho que é assim né Eu nunca fui usuário de droga né Acho que cada pacotinho aqui Tá o 5 É 5 pacote né Eu acho que é 5 pacote não 5 porções de De maconha Aqui é 2 porções de maconha né Questão número 2 E aqui é 3 porções De maconha No total 10 porções De maconha Tá complicado hein rapaziada Primeiramente Aqui na descrição do vídeo aqui Tem um vídeo completo aí Ele ligando para o passageiro Ele falou até com a esposa dele Certo? Esse motorista E ele deu uma lição de moral para esses passageiros aí Felizmente graças a Deus O motorista não foi preso né E não assinou nenhum BO Gente o que eu falo para vocês Primeira dica Certo? Quando for pacote Gente Já fala Eu vou estar abrindo na sua frente Já fala isso Eu vou estar abrindo na sua frente aí o pacote E quando você for dar esse pacote para outra pessoa Aberto Entendeu? Se for possível Grava ou tira foto Entendeu? E detalhe Sempre pede nota fiscal A descrição lá O que tem dentro do pacote E o motorista foi esperto Muito leve para ser uma caixinha de som Ele abriu E se ele não abrisse? E se tivesse uma brits? E aí? Você acha que o policial ia até o local onde ele pegou? Até o local onde ele ia deixar? Não Direto DP Ia ser um chá de cadeira Viu? Então rapaziada Fique esperto Negócio de entrega pela Uber Pela 99 Né? Pela InDrive Fica atentos Chega no local Desconfio Abre na frente do passageiro Se for possível Grava Certo? Ou tira foto Porque O que vai ter de motorista Né? Leigo Infelizmente preso Ou explicar no DP Aí vai vir Advogado Aí vai vir advogado Se for possível Não sei se a Uber 99 Dar um auxílio para você Em Drive Nem sei se vai dar também Um auxílio de advogado Rapaziada Toma cuidado Toma cuidado mesmo Certo? A pessoa fala assim Ah, ainda bem que nunca aconteceu comigo Vai esperar acontecer com você Para depois se tomar atitude O que eu falo para vocês Rapaziada Toma cuidado Certo? Compartilha esse vídeo aqui Nos grupos de WhatsApp No Facebook No Instagram Certo? Informação Nunca é demais Certo rapaziada? Tá vendo esse like aqui? O famoso joinha Dá um joinha Para ajudar o meu canal Aí, tá? E não deixa de se inscrever No meu canal Beleza? Então aqui no meu canal Sempre tem informação Informação Sempre tem informações Boa Para você motorista Tá bom? Tamo junto Valeu E tenha uma semana abençoada E uma boa corrida Compartilha Compartilha por favor É nóis